A regulamentação dessa classe é muito importante porque há mais de 400 anos que essa classe desbravou o Brasil e acontece que nunca foi reconhecido. Isso é uma conquista muito importante porque muitos vaqueiros nasceram e se criaram na profissão de vaqueiro e na hora de se aposentar, na hora de um benefício, não eram reconhecidos. Nós estamos aqui para ver se a gente tem uma ajuda sobre o nosso sertão, que é um sertão seco, um sertão duro. O vaqueiro, que nem vocês estão vendo aqui, o vaqueiro que trabalha não tem uma ajuda, não tem um salário, é aquela vida grosseira do vaqueiro. Então, se a gente veio aqui a Brasília para ver se a gente continua uma melhora para o vaqueiro.